Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov. Hoje a gente vai fazer o tutorial da Quest Armeiro Parte 1, ou Gunsmith Parte 1 em inglês. Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria de perguntar se vocês querem participar de um sorteio de uma conta Edge of Darkness. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 30 de setembro de 2022, a gente vai fazer um sorteio de uma conta Edge of Darkness, tá? Porém, não vai ser só essa, tá? Todo mês está tendo sorteio de Kiss de Tarkov lá no canal, twitch.tv.barchsdarkerpass. Vou deixar o link também na descrição, tá? Então, se você quer participar ou se você tem um amigo que não tem o jogo ainda e você quer que ele entre no Tarkov, indica a live para ele, fala para ele colar. É bem tranquilo de participar, é só assistir a live, juntar os pontos. E para as Kiss e a OD, você tem que ser sub do canal e sendo sub, você ganha o dobro de pontos, tá? Para participar dos sorteios, então é o dobro de chances. E também, cara, tem sorteio de ki para garantir até o Natal, mano. E no Natal vão ser acho que três ki, se eu não me engano. Mas chama lá para participar, twitch.tv.barchsdarkerpass. E bora para o vídeo. Então, essa missão, a Gunsmith Part 1, ela vai te liberar algumas outras missões e ela é bem tranquila de se fazer, tá? Tá aqui a vídeo da arma, é bem tranquila de montar ela. A única peça que você não consegue montar, comprar, é essa peça da frente aqui. É na sorte, você tem que ir ou achar algum SkaV que esteja com uma 12 usando ela, ou você tem que ir procurando as peças. Lembre-se de comprar uma arma nova, tá? Não tente não usar a arma que você pegou de SkaV, porque se a durabilidade estiver muito baixa, você não vai conseguir entregar. Outra coisa que pode influenciar é munição dentro do cano dela, tá aqui do carregador dela. Então, eu recomendo a vocês, tente comprar uma arma nova no IEG. No início pode ser difícil, porque tem muita gente comprando essa arma para entregar para a primeira missão do Prapo, a Debut, e também para fazer essa missão. Então, é um pouquinho difícil, tá? Mas eu vou listar para vocês as peças onde você compra. Essa parte aqui de trás, o estoque dela, né? Você vai ter que tirar o padrão e ter que botar esse Pistol Grip aqui, né? E esse Pistol Grip você consegue comprar no IEG nível 1, tá? Aqui, nesse Railzinho, que seria onde você faz o Pump Action, né? Esse daqui você vai fazer uma troca no mecânico, tá? Ele vai pedir um Hard Drive, um disco rígido para você. Então, se você for fazer uma Ride de Skev e ver um disco rígido, pegue para você fazer essa troca. Você vai botar aqui embaixo, no punho, um RK6. Você consegue comprar isso no IEG nível 1. E você também tem que acoplar esse laser aqui, o TBL, que você compra no IEG nível 1 também, tá? O Cylinder, que é para você adaptar o compensador, vende no IEG nível 1. E esse compensador, ele só vende no IEG nível 2, tá? Então, se você não tem IEG nível 2, você não consegue comprar. Se você já tem nível 2, você consegue comprar. Ou então, você tem que abrir caixa de arma, matar a Skev e olhar as 12... Às vezes, ele já vem com esse compensador aqui na ponta. Se você achar, pega. Você consegue tirar e bota dentro do teu pouch, tá? Para você não perder. Então, é basicamente isso. Montou a arma assim, desse jeito. Lembra da durabilidade, não está muito baixa. Se você montar assim, você vai conseguir entregar ela direitinho, tá? Então, é basicamente isso. Está aí as dicas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal. Muito obrigado. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí O que é isso?